Já está quase tudo pronto para a megaprodução, o programa Estrelato das Estrelas UBR. Alô, alô, muito boa tarde a todos. Estou aqui para comunicar a estreia do nosso programa, o nosso programa Subleque. E o programa é Estrelato das Estrelas UBR. Com esse programa nós vamos entrevistar quem? Eu, Lina Barbosa, agente de saúde e escritora de nossa cidade. E vocês são os nossos convidados especiais para fazer o que nos neguem? Para assistirem, se inscreverem e darem like, comentem e compartilhem. O que nós estamos contando com? Você, querido telespectador. E aproveitando o feedback, nós queremos mandar um alusão todo especial para o nosso amigo Nelson, do Banco do Brasil. Vidal Nascimento do Banco do Brasil. Alô, alô, Nelson. Alô, Vidal Nascimento. Sintam-se todos abraçados e muito obrigado por nos assistirem. Aquele meninozinho que não tira o olho da tela do canal Antenial. Pedro Iago. Pedro Iago, alô. Nosso abraço com o nosso alô. Temos também o Adonai, o Bob Esponja que nos assiste. Alô, alô, Adonai. Miguel Rios. Alô, Miguel Rios. Alô, alô, Miguel Rios. Está sempre conectado aqui conosco com o melhor sanduíche de Urugretama. Está em Miguel Rios. Fernanda Pinheiro e Grilo Mídia está também ligado no canal Antenial. Alô, alô, Fernanda. Alô, alô, Grilo. Eu estou bem anunciado. Eu estou bem anunciado. Eu estou bem anunciado.